Por acaso você já parou pra se perguntar como seria um jogo de terror do Mario? Eu imagino que sim, e eu imagino também que você já deva ter visto mais de 400 vezes só aqui nesse canal, né? Pois bem, galera, ao que tudo indica, estamos prestes a ver aqui um dos jogos mais aterrorizantes e assustadores do Mario já feito, pelo menos de acordo com vocês, né? Eu estou me referindo aqui, senhoras e senhores, do jogo chamado Ruins.End, também conhecido como Bowser.exe, como você pode ver nesse ícone aí que está no aplicativo do jogo dentro da pasta. Muito que bem, eu não faço a menor ideia da história por trás deste game aqui, até porque ela não possui uma, é somente um jogo que chegou até as nossas mãos aí de forma mágica e que estamos prestes a ver aqui por que diabos isso aqui se trata de uma parada tão assustadora e tão bizarro. Tá preparado? Ok, senhoras e senhores, já somos jogados aqui no meio do game. Peraí, como é que eu pulo? Eu não quero morrer. Tá, calma aí. Deixa eu dar uma canelada aqui no maldito do Koopa. Tá, beleza. Eita, peste! Calma, calma. Calma aí, peraí, deixa eu focar, senão eu vou morrer aqui. Calma aí. Bom, o X você utiliza para correr, o Z você pula e a gente está controlando o Luigi, obviamente, dessa vez, né? O Mario, aparentemente, ele está desencanando uns canos. Desencanando uns canos. Peraí, ele está entupindo. Onde que eu tirei desencanando uns canos, velho? Cara, tem um detalhe que eu gostei já deste game, que basicamente os elementos, assim, os inimigos, o próprio Luigi e tudo mais, eles têm uma... Maldito, agora que eu vi que é espinha, achei que era asa, achei que o bicho estava voando, irmão. Tá, tudo bem, se você morrer não dá nada, mas... Tá, os controles eles estão meio escorregadios, não sou eu que sou um imbecil, não, gente. Na verdade eu sou, mas não é exatamente isso que está rolando agora. Vamos com tudo. Mataram os gumbitas, beleza. Vamos diretão ali, eu vou tentar... Eu não sei se eu quero tentar entrar nesses canos aqui. Tomar bastante cuidado, os gumbas, eles são facilmente derrotáveis aqui, mas os kupas, aparentemente não. Vou deixar ele quietinho ali, porque, bom, não quero irritar nenhum, ninguém que eu não deva nesse momento, né? E o layout de fase, ele está bem diferente, velho. Oxe, tem um bloco podre aqui. Opa! Opa! Pegamos a invencibilidade, mas aquele bloco estava meio sus, velho. Aquele bloco estava meio poggers, velho. Calma aí, vamos lá, vamos destruir todo mundo. Vixe, dá para eu ir ali embaixo também? Pera aí, deixa eu tentar. Bom, não posso quebrar esses blocos, é uma porcaria. Cogumelo! Ok, fiquei grandão. Oxe, eu fiquei grandão e transparente, irmão? Que diabos... Pera, pera. Nossa senhora, calma. Eu achei que ele voltava, eu achei que ele voltava. Calma, calma, meinei. Beleza. Nossa, esse layout de fase é muito drogado, né, cara? E o tempo está correndo ali. E agora que eu reparei que essa fase é a 5-1. Eu não pausei o game. Você pausou o game? Eu não pausei o game. Ô, Luigi, porra. Por que você está fazendo isso? Mas você me deu o jogo, eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar na bunda? Você quer que eu faça o quê? Tem que apertar alguma. Tá, ok, ok. Talvez ele esteja... Por que você nos deixou? Mas eu nem cheguei, cara! Era o Mario que estava aqui, eu estava de feras, mano. Acabei de vo... Por que você? Você é o quê, meu nobre? Não me dá susto não, por favor. Eu não quero tomar susto hoje, tá? Muito obrigado. Está muito calor. Nos deixou morrer. Na verdade, foi eu que matei vocês. Vocês não viraram o Broco? Então. Nós só usamos os brinquedos que você gosta de brincar? Olha. Depende, né? Você é o nosso brinquedo agora. Ixi, virei um brinquedinho no rolê. Caraca. Vamos ver, Guigui. Ruínas. E agora o jogo começou mesmo, velho. E eu estou com o Mario. Você não é bem-vindo. Tá bom? Você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora da minha casa? Eu vou embora, não tem problema. Luigi? Ó, Luigi. Você fez uma cirurgia aqui? Está cicatrizando? Você nos esqueceu. Caraca. Muito feio, velho. Você destruiu a nossa esperança. Mano, eu não fiz nada. Eu nem estava aí. Você finalmente está satisfeito? Não. Não estou. Ainda! Você merece morrer. Ixi, o jogo ficou maluco. Está se batendo. Calma aí, calma aí, calma aí. Voltou, voltou, voltou. Voltou games, tá? Estamos agora nas ruínas do Mushroom King. Será que é por isso que o jogo se chama ruínas? Ih, é um Goomba semi-morto, velho. Nossa, eu terminei de matar o Goomba semi-morto. Ai, meu Deus, que nojo. Vou pegar. Meu Deus. Calma, calma, calma. Apareceu só um Toad. É só clickbait. Calma, galera. Mano, olha o visual deste game, senhoras e senhores. Tem um Toadzinho morto. Estou matando mais Goomba aqui para terminar o estrago. Será que dá para entrar em um destes canos aqui? Eu estou tentando em todos aqui. Calma aí, deixa eu tentar aqui. Oxi. Eu voltei, mano. Eu entrei no cano e voltei? O que é isso, rapaz? Vai bugar a tela de novo, coisa bonita. Vamos esperar, então, né? Fazer o quê? You couldn't pass me because I already do. Should not care. Nossa, agora que eu vi que tem umas mosquinhas, velho. Em cima do Toad ali, velho. Oh, muito feio, cara. Tá, não desce no canos. Não vai dar ruim de novo. Vambora. Bom, agora é literalmente a fase 1-1, né? A primeira fase do Mario 1. Eita, deixa eu pegar mais uma. Mano, esse estúdio é muito bizarro. Olha isso, cara. É um toad com boca... Nossa, eu matei ele por baixo, velho. A cabeça dele estourou. Isso não faz o menor sentido na geografia senti... Nossa. Caraca, até o Sculpa tá com medo, filho. Tá em choque. Tá em choque, mano. Liga... Calma, calma. Vou pegar mais uma aqui. Bom, isso aqui não tá servindo pra absolutamente merda nenhuma, né? Mas eu tô pegando ainda assim porque... Bom, o efeito é engraçado. É divertido. E agora que eu percebi que as nuvens, né? Elas tão piscando ali em cima. Mano, tá muito legal os efeitos só aqui. Isso aqui tá absurdamente bem feito, cara. Já vai que tem alguma coisa lá, né? Tá, tem uma... A música... Comendo solto aqui. Não tem mais nada. Vamos chegar no final da fase aqui. Ou não. Ou não. Ih, eu não vou ter muitas coisas. Meu Deus do céu, Bowser. Nossa Senhora! Bye! Ué! Eu tô... Oxi! Eu aperto pra cima! Aí ele vai pra papa! Caraca! Tá, eu acho que eu descobri uma feature nova no game, mano. Eu apertei pra cima e ele resetou. Ele passou de cena, mano. Que doideira, hein? Você deixou isso aí, o criador? Nossa Senhora. Vou passar reto, Danis. Vou fazer speedrun. Bom, pelo menos a gente tá aqui, né? Não preciso ver aquela apresentação maldita toda de novo, né? Vambora aqui mais uma vez. Aqui só... Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Vou ter que ir de novo. Pela décima sétima vez, velho. Fazer speedrun de Mario 1. Vambora, família. Tem vida secreta aqui? Podia ter, né? Um bloquinho secreto aqui, bem no sigilo, né? Pô, ia ser bom demais, filho. Ia ser bom mesmo. Tem uma estrela ali? Eita! Calma aí. Calma aí que agora eu vou querer testar aquele bagulho. Tá maluco? Eu passei reto. Passei reto. Eu nem vi. Talvez não aconteça nada de absurdo, né? Mas nunca se sabe. Esperar o suco pra passar. Aqui, ó. Estrelinha! Ô, da hora, hein? Isso aqui realmente fez a diferença, velho. Tô conseguindo zerar o game aqui só com a estrelinha, ó. Pucatica, 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 pucatica. Vambora, vai. Por que que eu sou um imbecil? Canalha! Canalha! Nossa, eu tô jogando muito mal, gente. Faz muito tempo que eu não jogo este game. Mentira, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Eu tô jogando mal pra can... Ah, eu queria fazer isso, tá ligado? Só que aí eu consigo cair no meio dos dois, mas não consigo cair em cima de nenhum. Consigo fazer essa... Essa maestria maravilhosa, velho. Agora eu passo, agora eu passo. Confia. Agora eu vou passar, porque eu vou por cima deles. Não vou por baixo, velho. Você acha que eu sou otário, mano? Eu errei 5 mil vezes? Não é por isso que eu vou errar de novo, né? Bom. Bowser, é o seguinte. A gente precisa conversar, meu nobre. Eu sei que você tá manco. Eu sei que você tá manco. Você tá nervoso. Calma. Eu juro que eu não queria ter comido aquele Doritos lá. Mas o Doritos preto é bom, cara. O Doritos preto é muito bom. Aquele desuitili, mano. É bom demais, Bowser. Se a gente for no mercado ali, acho que vai tá barato, velho. Vai tá uns 8 conto, fio. 8 conto, a gente compra 2 aí pra você. Pode ser, mano? Fica sossegado, cara. Eu vomito na sua boca, velho. Eu, 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 eu cago Doritos. Ai, mamei. Mamei. E você comido? Ixi. Não morri? Tá, acho que agora eu morri. Agora eu morri. Até reabriu a pasta aqui, meu nobre. Que isso. Deixa eu reabrir o game. Mário? Mário, você tá bem? Parece meio triste, meu nobre. Como é que você está? Mário? Chora, não. Não chore, não, por favor. Luigi. Não, não, você é o Mário. Você errou. Ele tá arrependido com alguma coisa relacionada ao Luigi, né? Caraca, olha as animações disso aqui. Peach, Yoshi, o reino dos cogumelos. E os Toad e dane-se, né? Ninguém liga pros Toad. Eu não pude salvá-los. Eu acho que os Toads entram no reino dos cogumelos, né? Faz sentido. Ó o filme do Mário 2 aí, já tá pronto, fio. Feito pelo Tarantino. Eu não poderia... Eu não pude salvar ninguém. Bom, aí é problema seu, né? Quem morreu foi eu. Não foi eu. Por favor, eu... 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 Te imploro, saia. Mas aí o vídeo vai ficar muito curto, mano. Deixe eles descansarem em paz, por favor. Não. Eu acho que não. O tempo tá 999, inclusive, tá, galera? Tá bom, gente? Eu voltei pra cá? Oxe, é a mesma fase? Deixe, é o mesmo mapa. Será que ele repete? Ou será que se eu passar agora vai ter alguma outra coisa, mano? Não sei. Vamos tentar. Vou tentar passar mais uma vez aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Pô, cara. Pior que o jogo tá extremamente bem feito, cara. Tá no nível do Sonic PC Port isso aqui, na minha opinião. Em termos de qualidade e tal. Tipo, é muito bem feito. Ah, eu tentei ir por cima. Opa. Tá, o Bowser não tá mais aqui. O Bowser não tá mais aqui. O que que tem pra cá? Nada. O que que tem aqui pra frente? Ixi. Tá, dá pra ir por aqui. Nossa, olha o castelo. O castelo virou uma ponte, meu nobre. Bela ponte! Jesus Cristo? Você tá meio derretido, né, moço? Sua pele tá meio deslocada. Por que você está fazendo isso? Porque eu não tenho mais o que fazer. Eita peste. Esses barulhos, velho. Alguém tá mastigando Doritos. Olha o Doritos aí que eu falei. Tão mastigando, fio. Deixa eu ter que passar. Ih, não tem mais o que fazer aqui, não. Pera aí. Não tem mais. Ai! O que que foi isso? Deu erro fatal? Oxe, eu quebrei o game? Ixi. Eu quebrei o game. Abortar. Ok, galera. Eu vou tentar fazer essa parte novamente aqui. Porque, bom. Eu acho que eu fiz algo que eu não deveria ter feito, assim. Muito, né? Na moral, eu acho que eu... Eu acho que eu desci no cano e crachei o jogo porque não tá pronto o resto ainda. Porque parece que tem uma versão final pra sair aí. Mas eu acho que eu burlei o game. Por que que você deixa o bagulho pra eu descer, então, velho? Tá, deixa eu esperar aqui pra ver se acontece alguma coisa, né? Porque apareceu aquelas mãozinhas bizarras lá. Vai que... Sei lá, mano. Eu vou esperar aqui, do lado dessa carcaça aqui de Toad, mano. Sei lá, vamos ver. Ó as mãozinhas aí, ó. Que merda é essa, velho? Quem que tá segurando o game desse jeito, mano? Lá. Não tem o que fazer, mano? Dá nem pra tocar nas mãozinhas, velho. O jogo só fechou. O jogo só morreu. E parece que ele volta pra aí. Ele volta pra parte do Mario. Eu acho que é só isso, gente. Tá de sacanagem. Pô, odeio quando o jogo tá super legal e o bagulho só acaba. Tá, galera. Aparentemente tem mais coisa, tá? Eu parei pra dar uma verificada pra ver se eu tinha perdido alguma coisa. E aparentemente tem mais coisa se eu entrar em um daqueles canos lá. Sabe aquele cano que eu supostamente entrei e voltei no game, mas na verdade eu não voltei porque eu apertei o botão errado? Então, é esse cano aí, tá? Então, eu vou tentar entrar dessa vez aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar direto. Acho que eu consigo, né? Beleza. Eu vou tentar entrar naquele cano lá pra ver se agora alguma coisa mais bizarra que esse jogo inteiro vai acontecer. Eu sei que tem mais... Ignora, galera. Ignora aí. Escorregou meu dedo, tá ligado? Sabe como é que é, né? Não é nesse cano. É nesse aqui, ó. Nesse aqui. Vamos entrar. Ó, tem o barulhinho do Super Mario World, fio. Eita bagaceira. Até peidei aqui, velho. Até peidei, mano. Tá. O que eu faço? Eu não posso fazer nada aqui. Não posso correr. Eu tenho que esperar? Você pode sentir a dor dos seus amigos mortos? Eu não. Não fui eu que morri? Tô brincando. Tadinho. Ah! Mario ficou sem rosto? Eita. Caceta, mano. Olha o tamanho dessa nariga, velho. Ó o Luciano Hulk vindo. Ó o Luciano Hulk aí. Nossa. Olha a cara do Luigi, irmão. Toda derretida, fio. Luciano Hulk tá vindo. Ó, vem cá. Deixa eu dar uma reformada no teu carro. Meu! Ele tá pegando moeda, pelo menos. Alguém tá feliz aqui, né? Jesus Cristo, Luigi. Nossa, ele vai me chumbar muito ou não? Tá, eu acho que agora acabou? Não sei. Vou reabrir pra ver se volta lá ou não. Tá, parece que é isso aí. Parece que acabou. Agora parece que acabou, velho. Que é uma pena. Porque eu queria mais. O tempo que acaba o jogo, eu quero mais, velho. Ok, galera. Confesso pra vocês que eu fiquei muito interessado em ver como diabos esse game vai terminar. Porque como eu falei pra vocês, cara, é um dos melhores jogos de terror, de fato, do Mario. Em termos de qualidade e tudo mais, de nojentice, de gore, de história, nebulose e tudo mais. E pelo que eu verifiquei aqui, parece que tem um remake em andamento, que vai ser de fato a versão final do game, só que com uma qualidade muito mais absurda do que foi nesse game aqui. Então, já estou ansioso pra ver, já fico no aguardo aí. Eu gostei bastante. Pena que foi curto, mas tudo que é bom acaba rápido. É o que o Einstein disse lá em 1979, né? No mais, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve aí. Ih, eu vou te... Eu juro que não foi combinado. Acho que já dá pra encerrar o vídeo, tá? Já dá pra encerrar o vídeo. Falou, até mais. Tchau, tchau, tchau. Fui, tchau.